Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, rumo aos 300 mil inscritos, né meu povo? E eu que fui olhar a hora, nem acreditei que é quase 10 horas da noite, né? Não é brincadeira não, bem que a Bíblia diz que os últimos dias seriam abreviados. Bom, eu vim falar aqui agora, gente, olha só, foi confirmado exatamente que Graciele Lacerda Colocou um bloqueio no celular de Zé Botinha Eu já tinha contado ontem no meu canal, Cléo Loyola, celebridades Que ela pegou ele conversando com a Zilu, ficou nervosa, pegou o celular dele e tacou-lhe na parede Exatamente, tem até foto aí, vídeos aí que estão rodando das sandálias dela e do barraco que aconteceu ali aonde eles estão Por isso chamei mamãe, na realidade foi ao encontro de mamãe O que seria de mim sem mamãe, né? Mamãe veio rápido, correndo, e ali mamãe acalmou tudo Olhou pra ele no show e disse, esse é meu gerro E ele olhou pra ela e disse, essa é minha nora E eu olhei pros dois e disse, o celular dos dois idosos irão ficar na minha mão Agora eu vou controlar tudo Vocês vão ver o que eu vou fazer Meu povo, meu povo, e o negócio não foi brincadeira Bora falar desse assunto agora? Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex Já te convido a se inscrever nesse canal, exatamente, ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, vou colocar um canal aqui embaixo, que também sempre coloco vídeos lá Todos os dias Que é o meu canal Cléo Fofoqueira Bora pra lá, que tem muito vídeo, muita informação Porque aqui, meu amor, ninguém gosta de fofoca De jeito nenhum A gente apenas repassa informações Gente, disse aí, né Que realmente Zé Botinha Foi flagrado Falando com o Zilo Godói, pedindo pra ela vir pro Brasil Pra ajudar ele aí nessa questão toda dos filhos Exatamente Porque agora parece que ele tá tendo um problema sério aí também com o Igor Né, que praticamente não aparece mais em rede social E depois eu vou falar sobre isso que tá acontecendo na vida dele Em relação ao Igor Mas olha só Graciele Lacerda Que pegou, será que ele fez Exatamente pra ela ver E ela ter crise de ciúme Exatamente, meu povo Teve uma crise de ciúme Tá bom Pegou o celular dele E disse o seguinte Olha só Vocês, minhas amigas Antes de eu entrar nesses detalhes Vou dizer pra vocês que Acabam se envolvendo com idosos Cuidado Porque eles dão presente caros pra gente Carros luxuosos Apartamentos como eu tenho Um triplex E um cagadouro banhado a ouro E também, meus amores Vários terrenos Porque me transformei numa digital influência E das melhores Mas esses homens luxuosos Que nos sustentam Que colocam a gente lá em cima E nos dão glamour Acham que pode ficar com o celular Na mão falando com eles Jamais Isso é inadmissível Por isso fui ao encontro de mamãe E eu e mamãe tomamos uma decisão Tomamos a decisão de colocar Um hackeador nele É, hackeá-lo É nem chip E também trocamos a senha do celular E liguei o celular do meu Pra saber de tudo que tá acontecendo Gente Não podemos deixar esses homens soltos De terceira idade Porque eles podem fazer besteira Através Eles clicarem no link Visto que Mo Não sabe mexer Nas suas redes sociais Então eu fiquei nervosa Fiquei brava Eu fiquei realmente De uma maneira Que eu não queria ficar E sapatos voaram E outras coisas mais Quer um conselho Minhas amigas Que são jovens Como eu Que estou com 42 Cuide bem do seu idoso Daquele Que tirou você Do lamaçal Como eu saí Entendeu? Pra que não caia Nas garras Da ex Porque aí Meu bem Você pode perder Toda a sua glória Todo o seu glamour E a sua fama Isso Não vai acontecer Comigo Sabe por quê? Eu peguei o celular dele Ha, ha, ha Coloquei Meu amor No rastreador E troquei A senha Mas João Me deu a ideia E disse Ele vai pegar O meu celular Pra ligar pra ela Vai pegar o celular Dos filhos Ele vai comprar O celular E eu disse É? 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 Ha, 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 ha Não é nada Porque agora Eu coloquei câmera Em todos os lugares É, meu amor O negócio aqui Comigo é assim Me tirou Da minha casa Eu jovem Eu que jamais Me envolvi Com homem casado Agora estou com ele Esse senhor De terceira idade Fazer isso comigo Comigo? Comigo? Mas gente Nunca iria ficar assim Meu amor Vamos embora Tomar a coisa Dos idosos Que a coisa Tá feia Não é mesmo Clemaiola? Mamãe Cuidado A senhora A senhora também Pode ficar Da mesma forma Que ele Já estou De olho Em vocês Idosos Idosos Gente Eu gosto de fazer Um vídeo Com o moico Deboche Pra gente Dar gargalhada E rir Mas o caso É sério Diz que Graciela Lacerda Realmente pegou Zé Botinha Que eu acho Que não pegou Foi nada Que ele realmente Tava ligando Pra Zilu Na frente dela Porque queria Passar ciúme dela Colocou Até mesmo Gente No viva voz Segundo informações Exatamente E o barraco Aconteceu No local E ela Que agora É quem está Tomando realmente Conta Do celular dele Com senha Se ela não der senha Ele não conversa Com mais ninguém Porque se tem uma pessoa Que apavora ela Que ela tem medo É Dar Zilu Retornar O casamento Com Zé Botinha E a gente não pode dizer Que isso não vai acontecer Porque só quem sabe disso É Deus Eu não sei de uma coisa Eles têm três filhos Tem mais é que se falar mesmo Tem mais é que se unir mesmo Principalmente Pra ajudar os filhos No que precisa Enquanto Graciela Lacerda Fica aí Só chupando o dedo E até agora Sequer conseguiu Adotar uma criança Mentira Mentira É tudo mentira Olha o celular Gente Cléo Laiola Que tristeza É mentira Eu vou adotar sim Vou ter o meu Mas ele nunca mais Vai falar com ela É só um aviso Pra vocês Tá Esses idosos Precisa se confortar Estão muito assanhados Veja o caso Do Carlos Alberto de Nóbrega Gente do céu Roberto Justus Gente tudo com mulher jovem Isso é um absurdo Precisamos nos unir Cada dia mais Vocês lembram de mais algum idoso Que casou com uma nova como eu Pra gente realmente rastrear eles Se não meu bem O negócio não fica legal Eu acho melhor eu pegar a minha metade É Vocês não acham? O que vocês acham que eu devo fazer? Hahahaha O cara da liberdade tem mais pra falar com a ex Porque quem manda em tudo Sou eu Hahahaha Ajoelhou tem que rezar Meu bem Comigo é assim Celular Na sua mão Não tão cedo Mamã e eu Estamos de olho Tchau Tchau Tchau